Olá, olá 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 daim mota anutças na haja Ola, Ola Ola, Ola Ola, Ola Ola, Ola Ola, Ola Olá, 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 olá Olá, 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 olá Menjec maqui são pro chanque serei Olá, 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 olá Bom, cámón, menton, hot, hoit, lá Olá, olá, olá Chol, bó, móc, rom, pês, boi, áo, rá Olá, olá, olá Salmo, anu, só, sã, há, e Olá, olá, olá Menjec maqui são pro chanque serei Olá, 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 olá Bom, cámón, menton, hot, hoit, lá Chol, bó, móc, rom, pês, boi, áo, rá Olá, olá, olá Salmo, anu, só, sã, há, e Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau